Começando o roleta, quer ver, ó, quer ver, todo mundo, eu tô geralmente numa maré de azar no Minecraft, cara, ó, ó, fica, ó, fica vendo, mink, skypea, aí pega a ficha, ó, louco, caraca, o que, esquece que eu falei, esquece que eu falei, ah, vai se ferrar, que maré de azar é o que, rapaz, caraca, moleque, virei a raça mais forte, e aí galera, preparados, então, pvp, esquece a maré de azar, hoje a maré de azar acabou de passar, vamos nessa, resistência, mano, um, dois, três, e valendo pra ver quem é o primeiro, e aí, ô, coelho, de boa, de boa, coelho, mano, caraca, a don tá muito mais bonita, agora aparece o danozinho, ó, cê tá ligado que o, isso que eu ia falar, o Shin tava só olhando, nossa, cês nem me dão dano, mano, cê tá zoando, aham, não tô zoando, cês me dão muito pouco dano, caraca, tipo, cês dão dano, tá ligado, os dois tá combando junto e tal, só sendo atacado de um lado pro outro, fica meio difícil combar duas pessoas ao mesmo tempo, mas cês me dão, cês me dão dano tão baixo, mano, comparado com o dano que eu acho que cês tomam, é meio treta, um cara que tem resistência a dois, contra os caras que nem força tem, cês não tem resistência não? Não, o meu voto é uma speed só, velho, caraca, pô, mas os dois contra eu, eu sou a Lunária, mas também não sou, não sou, não sou o deus Enel, né, não sou, Não, mano, você tem resistência a dois, pô, que isso, mano, cês, beleza, eu tô vendo que cê é o que mais tá se ferrando, só pra te avisar, eu tô percebendo isso, o painel, opa, ele tá correndo, ele, rapa, tô só aproveitando o momento aqui, pô, Caraca, nossa, a gente tem muita vida, mano, tá, um já foi, é, um já foi, o outro, ele sempre é combado, ele sempre é combado, é, o outro sempre, ó, o haki de vocês tá aqui no chão, tá, os itens também, pode pegar, eu não quero não, Bom, preparados então pra ir pra primeira? Caraca, ou, se eu falar quanto de vida eu fiquei, vocês nem vão dar fé, quantos? Doze, 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 cara, os dois me acertando deu muito dano, cara, nossa, a gente levou todos os itens, a gente levou todos os negócios aqui, caraca, a gente acabou com todo o mapa, cara, bom, vamos lá, eu sou o primeiro, Nossa, ó, agora que eu primeiro pensar, eu tô, eu, antes de ir no roleto, eu gosto de bolar teorias, será que cada porta representa uma fruta? Lá vem, lá vem, lá vem, se for, eu vou descobrir só agora, onde é que cê vai? Cê vai ver agora, ah, sabia, 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 Oxe, eu sei, minha mira é boa, minha mira é boa, tá, tá bom, você tem cinco chances pra acertar o botão, cara, tu foi no amarelo, era a intenção? Não Ah, tá, entendi, fala lá, você, Xim, tenho quantas chances? Cinco, uma, cê acertou no vermelho, parabéns Opa! Consegui a lógica? É, deu a lógica, aqui deu a lógica, eu não sei vocês, o que foi, 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 o que foi? Caraca, que ferro é essa? Ah, é a Dragon! É a Dragon! Caraca, ah, verdade, calma, tem um negócio aqui, né? Ô, louco, então a gente vai ter Dragon contra a Fika, e você, Xim, que que cê pegou? Uou, Onomi, Models, sei, Uou, Onomi? Ah, ele pegou, ah, ele pegou, ah, ele pegou uma, ele pegou uma, ele pegou uma Rappi, legal, Smile, Dragon, Complete Farm, é, ele pegou o Smile, toma Ah, meu Deus, nossa, eu tenho mais ataques agora, sobrou, lançou mais ataques pra essa gomba, legal, eita, pô, é, bom, tem um dragão gigantesco, um Nika, e você, é o que? Eita, dois dragão? Eu tô invisível, caraca, tem dois dragão, como assim, mano? Ótimo, um dragão rosa e um dragão azul, preparem seus pães, então, um, dois, três, e toma, igual no, toma, olha aí, igual no anime, caraca, você usou o poder, eu calterei, que irado, toma, então, caraca, que da hora, você, mano, vocês são legais, mas vocês não são iguais, tá, beleza, meu Deus, Meu Deus, meu Deus, toma aí, o Kras já foi, é, é, uma bica, tu tomou um chute, foi isso que aconteceu com você, eu vou erguer agora essa barreirinha aqui, que esse maninho não vai me acertar nada, Meu Deus, já volto no raio Cadê eu? Ih, pai, é, mano Nossa, ué, caraca, ai, eu te destransformei? Tô vendo só o seu arco Caraca, eu tô vendo literalmente só o teu arco, eu tô vendo só o teu arco, eu sei que eu tô te acertando, mas eu tô vendo só o teu, oxi, nossa, vocês não, mano, vocês não dão jogo contra mim, sério, desculpa Toma Ah, meu Deus Toma Meu Deus, meu Deus Eu sou bem forte, cara, eu sou, tipo, muito forte Vocês dois não dão jogo contra mim, manda real, vocês não tão nem me acertando, toma esse murro aí Caraca, nossa, Gomu não tem nem comparação, velho Que isso? Os ataques da Gomu no Nika são muito roubados, ainda mais agora que eu virei Lunaria Cara, esse ataque aqui é o mais da hora deles Eu ergo um muro e saio pulando, e saio, tipo, voando E vocês não conseguem me acertar enquanto eu tô com esse muro levantado, mano Caraca, isso é muito massa E aí, Shin Toma esse rabo Meu Deus Bom, toma aqui, pessoal, pra remover fruta Ué, cadê o Shin? Eu tô aqui segurando o arco Tá bom, pega aí o remover fruta, então acho que você vai voltar ao normal depois que você come isso Aí, pronto Caraca, o Nika é forte Ô, o Nika é muito forte, cara O Nika é muito forte Ô, foi o meu PVP mais fácil, vocês não deram luta, sério Não deram luta, não teve como, não deu luta Porque, mano, minha vida não tomava dano praticamente de vocês Eles não conseguiram me acertar, manda a real E... bom, a minha força era muito alta Olha que foi praticamente dois dragons Bom, eu sou agora o próximo, né? Tem ainda a cor preta, azul? Oxe, o que você tá fazendo? Tá colocando azul por quê? Não foi azul? Tá azul, foi azul aonde? Eu que sou na flecha agora? Ah... Ó, só de raiva eu vou logo na azul agora Não, 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 parou, parou, parou Só de raiva eu vou logo na azul, toma Nossa, foi lá pro céu Meu Deus Pode botar pra baixo aí É, azul Maldito, mano Azul, né? Azul não é grátis Azul não é grátis Azul não é grátis Azul não é grátis É a cor favorita do cara, tivemos o que tem aqui dentro O que que tem aí? Não vou falar Amarelo, amarelo já foi O ovo já foi O que eu acertei? Nada Tu é meio ruim de flecha E agora? Nada Meu Deus Cara, mas vermelho já foi Caraca, hein? Cara, tu é meio ruim de arco e flecha, hein? Ó, cara, mira mais pra cima, pelo amor de Deus É, vai mais pra cima aí, por favor Nada Nossa, cara Tá, você pegou a cor preta Ah, aí Beleza É, crátis, agora você acerta o botão Ou eu posso também trocar com o Shin Se ele quiser trocar, é claro Mas eu não quero trocar, não Manda bem real Uma chance, já se foi Duas, já se foi Três, já se foi Quatro, já se foi E na quinta chance Você acertou o laranja Parabéns Boa, mano Parabéns Quer ver o que tem na minha porta aqui, Shin? Olha só Olha aqui, olha aqui Olha o que tem na minha Olha o que tem na minha É, é forte, né? Olha o que tem na minha Uh, sério? E você, crátis? Uou Caraca, vai ser uma boa batalha, mano Cara, você pegou a fênix, sério? É, eu peguei a fênix, sério Mano, eu coloquei A fruta aqui é praticamente imortal Ah, cada um tem o que merece Boa sorte Ah, o seu leopardo é o Ekin, pelo menos? É É, aí já é mais forte É, aí já é um pouco mais forte Aí, aí já é um problema Já é um pequeno problema, já Bom, eu tô pronto, não sei vocês Também tô Eu também Vamos lá, então Um, dois, três e Macha, será que ela Qual será que é mais forte? Toma Oi Meu Deus, cadê eu? Meu Deus Toma essa bica aí Toma Nossa, eu combei o Shin Se tem uma pessoa que tá sendo combada, é o Shin Se tem uma pessoa que foi combada, essa pessoa é o Shin Eu tenho que aprender a voar Ah Você não passa, né? Eu passo Toma Se você vier pra cima de mim, eu vou te combater toda hora, mano Devei mais um O que é isso? O que aconteceu? Pronto Caraca Minha fluta é muito forte, mano Ainda mais que eu faço o Reginho Eu nunca tinha jogado com ela Ah, não Para, sério Meu Deus, tá de sacanagem, mano Oh, eu vim parar embaixo de um bloco, meu Deus Ah, cara Como é que eu saquei aqui? Eu tô muito mugado Já sei Valeu Ai, cara Valeu Fizeram a mão aí Fizeram a mão pra caramba Fizeram a mão pra caramba aí Fizeram a mão pra caramba aí Valeu, 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 valeu Agora eu regenero a minha vida Obrigado, mano, por me tirarem de lá Obrigado Toma, Kratos Valeu por me tirarem de lá, mano Nossa, mano Caraca, eu nunca tinha jogado com essa foda Minha vida Ela é muito Que pena Ela é muito boa de combate Toma aí, Kratos Ai, é isso que você fez Cara, não dá contra a Tori, velho Não dá A Tori é muito boa, na moral Ela é muito boa de combate, cara Caraca, ela é Mano, tu nem me dá dano Que? É Isso mesmo que você escutou Ah, mas se for seguir a lógica Você também não Não? O Shin já foi Eu morri, mas só que eu ainda tô O Shin já foi, já E ele ainda tá no dano ali Mano, você não me dá dano nenhum, Kratos Cara, como assim, mano? Nenhum, nenhum, nenhum Tu olha, eu fardei inútil contra mim O dano que você dá é o regenero Pra não falar que você não dá dano Ah, epaia Pra não falar que você não dá dano nenhum O dano que você dá é o regenero Vem cá, vem Mano, a Tori é muito roubada Mano, a Tori é muito forte Caraca, não sabia que ela era tão forte assim não, velho Caraca, ela é muito poderosa Vem cá Toma Toma Opa Opa Que isso que eu não me mandei pra hoje, mano Foi Vem Cara, que fruta chata, cara Cara, ela é muito perfeita Na moral, mano Ela é muito perfeita Caraca, ela é muito perfeita Toma Ela é muito perfeita Nossa, você não me dá dano, cara Nossa, eu peguei duas lutas muito perfeitas E olha que eu peguei a tu Opa Ficou aí dentro, hein? Ah, não Ficou aí dentro, hein? Tá preso, hein? Tá preso, hein? Tá preso, hein, tigre? Ah, deixa eu aproveitar Já vou engenharar minha vida Ah, que isso, cara Minha vida voltando pro full 161 de vida, né? Não sei vocês Mas eu tô com 161 Tá difícil, hein, Kratos? Eu te busco aí dentro, mano Quer? Eu te busco aí dentro, pô Relaxa, toma Ai Eu não tava brincando, não Quando eu falei que eu te buscava aí dentro Foi eu e você pra água Toma Opa Opa, opa, opa Opa, perdeu a fruta Vem cá Não, sai, sai, sai Vem cá Toma Ah, o cara mandou você pra onde, mano Cara, o bom é Eu consigo sair daqui E eu consigo sair daqui Te combando mais ainda, velho Caraca, touro é muito Pronto, saí É... Eu não sei onde você tá Mas eu acredito que você esteja bugado Dentro de algum lugar Então... Eu vou aproveitar pra me engenharar minha vida Nossa, eu posso cair à vontade na água com essa fruta Não mudar nada na minha vida Mano, você tá muito ferrado, velho Por quê? E agora... Agora eu percebi Eu não tava com o meu formal awakening Pode vir, pode vir Tá na arena Pode vir, pode vir Tá na arena Tá na arena te esperando Pode vir Ah, você tá aqui já Leopardo despertado Demorou, pode vir Pode vir, pode vir Vamos ver o que ganha touro ou leoparde Eu aposto na minha touro Pode vir, sobe aí Eu aposto na minha touro pra caramba agora É? Nossa Pode vir Pode vir Nossa Eu continuo muito na minha touro Eu continuo super na minha touro Muito na minha touro Toma Ah, isso aí? Isso aí eu sei como que isso aí funciona Nossa Tomou Aham Acertou Parabéns E aí? Acertei não? O que você vai fazer agora com esse poderzinho? O que você vai fazer agora? Poderzinho o quê, meu mano? Poderzinho o quê? Mano, eu tô andando sobre ele Eu tô andando sobre ele Eu tô literalmente andando sobre o seu poder Toma Eu tô literalmente andando sobre... Vem cá Peguei Toma Peguei uma bica Oh, voltou Essa bica é muito chata, mano Eu sei Mais um tapa Vem cá, vem na bica, vem Nossa, 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 nossa Caldei Tomou um rão Mano Um rão na boca Cara, eu juro Eu tô com 164 de vida ainda Eu não sei o que você vai fazer pra me derrotar Mas você vai precisar de um milagre Sem brincadeira Você vai precisar muito de um milagre Porque eu te dou dano Mas você não me dá dano nenhum 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 mesmo Ah, você me dá dano Mas tipo, não é aquelas coisas também Ah, mas uma hora ou outra você perde Eu não Essa é a diferença entre nós dois É uma batalha que Bom, pra mim é meio que mortal É literalmente É literalmente uma batalha imortal pra mim Eu não vou tomar dano de você É... Eu tô com a vida cheia praticamente, mano Sério? Sim, eu tô com 172 172? Putz, você tem mais vida do que eu pensei Muito mais vida do que eu pensei É, talvez uma hora eu vá mesmo Uma hora você vai Agora eu começo a concordar que talvez uma hora eu vá mesmo Porque, bom, a Leopardy Awakening é outra pegada Ela é mais forte É outro bagulho, né, amigão? É, ela é mais forte E se eu ficar... E se eu ficar regenerando, pra ser muito sincero Eu posso deixar essa batalha infinita Mas se eu ficar regenerando, tipo... Você nunca vai ganhar, nem eu nunca vou ganhar Então eu vou parar a ajuda da regen Caraca, agora você deu dano? Ah, foi bagulho que a gente tá aqui pro alto Nossa, você me mandou muito pro alto Foi o negócio que a gente tá aqui pro alto, então Vem cá, vem Cadê você? Vem cá, cola aqui, pô Tá aqui, tá aqui Tá bom Já vi que você errou dessa vez Ai, a regeneraí sem querer, foi mal Ai É, meu regeneraí muito forte, cara Esse é o único problema Nossa Caraca Tá, na mão você não me dá dano Caraca, é uma batalha literalmente leopardo de contração O bagulho fica meio pegado, velho Caraca É, muito equilibrado É, os dois não precisam dar dano direito Pronto, agora eu cheguei pro alto Eu fiquei preso na árvore Ah, porcaria Não acredito nisso O único jeito que eu tentava você Eu acho que é atacando você pro alto Esse é o problema Sim Que é o único jeito de eu derrotar você Você é bem existente Nossa, um passarinho e um tigre são muito fortes Ah Ah Ah, meu Deus Caraca, eu me sei tanca pra caramba, mãe Taquei, pauta Aí, ferrou Agora eu taquei, pauta Aí, ferro Agora eu tô tomando pra caramba Agora eu taquei, pauta Já sei como te derrotar Tomou dano Já sei como te derrotar, então Já sei como te derrotar, então Eu só tenho que continuar seguindo essa mesma linha de raciocínio Mas vai tentar ficar embaixo da água Eu te combo no soco Eu não Eu tenho aqui, pvp Ah, entendi Tem muita vida aí Entendi, nossa, agora entendi Porque eu sou tão tanca ainda com a Tori Vai pro alto Porque eu sou lunária É Eu sou lunária Então, tipo, pô, eu sou imortal, mano Agora que eu peguei a pensar Eu sou lunária Eu tenho muita resistência A Tori já me dá resistência Cara, mas você tem quantos vida ainda aí, hein? Nossa, bastante Muito, muito? Mais de cem Nossa, caraca, você me mandou pra hoje Do mapa, meu Deus Eu tenho mais de cem de vida, cara Mais de cem? Aham Nossa Eu tenho mais de cem de vida Tá pensando que o passarinho é fraco? É o passarinho é super forte, né? Mas ele falou nada Passarinho embaçado, hein, mano? E olha que eu parei de regenerar Eu não regenero mais A nossa batalha agora é pra ver quem sobrevive Ah, cara O problema é esse aí, mano Esse é o maior problema Mas também quando... Quando você volta É Eu vou te dar uma dica Eu tô com 95 de vida Nesse exato momento Que isso, mano? Não toma dano? Que é isso? Que bagulho bizarro é isso, mano? Eu tomo muito pouco dano 94 de vida agora Que isso, mano? O cara tá tomando tua arregação O cara é... É Vai pro alto Ah, mano Aí que é fogo Vai pro alto Opa Caiu já? Toma, então Olha isso Tudo que é poder nesse inferiço, mano Cara, eu não tô mais deixando de vida Se eu tivesse deixando de vida, seria bem pior Você tá com quanto de vida? Seja bem sincero 35 Sério? Nossa, eu não acredito Que eu vou ganhar de touro Enquanto uma leopardo A wikini, mano Mano, que bizarro De forte essa fruta é, mano Ela é muito forte Mas eu acho que O complicado é que você é um Nari também Também Vai pro alto Caraca Nossa, não vai pro alto Caraca Se eu te dar uma bica Eu sei que eu vou te bugar Então eu não vou te dar uma bica Eu vou só pensar Por isso que eu não tô usando soca mais Eu vou pensar só em te tacar pro alto Porque se eu te tacar pro alto Eu consigo pelo menos Te derrotar uma hora ou outra Quanto de vida você tá? 60, cara Vai pra alto Agora você vai ficar tipo Uns 10 de vida Eu vi Pior que eu vi Caraca Mano, eu fiquei com 63 de vida ainda E eu tinha parado de usar o meu regen Se eu continuasse usando ele Pra ser bem sincero Você nunca ia me derrotar Fênix é muito forte É muito apelão Ela é muito forte O único problema dela é que ela não tem tanto dano Mas tipo Esse negócio de tacar pro alto Aham Ainda mais com Lunaria Lunaria é a combinação perfeita pra ter ela Pô, é muito forte Aqui pra você Tamo aqui pra você Deixa eu desativar minha Fênix Ah mano, na moral Fiquei muito triste Cara, ainda restou a porta Ih Oh, restou branco e verde Véi O que vocês acham de a gente fazer algo aqui? Como vocês não ganharam nenhuma A gente fazer algo legal Eu olho o que tem nas duas portas Tá, ó Só jogando no ar Pra vocês verem se aceita Eu olho o que tem nas duas portas E aí vocês batalham contra mim Com eu utilizando uma dessas frutas Nessas duas portas aqui Só que aí os dois vão tá com Fruta parecida Tá ligado? Tá, pode ser Beleza Você vai escolher ou você vai ir? Nossa Eu vou escolher Tá Eu vou com essa Ah, que sobeu pra vocês Essa aqui Tá, isso é da hora, pô Isso é da hora, isso é da hora É da hora, né? Ó o Falcon E é o que eu tenho Ah, não É É, então Eu quero ver os poderes da Falcon Mas A gente vai ver isso aqui também Os dois são de Falcon? Vai lá, come aí Deixa eu ver Os dois como é que consegue comer a mesma fruta? Legal Então vamos embora Então vai ser justo Justo ou não vai, né? Falar a verdade Vai ser justo? É um mamute versus duas Falcons Ah, cara Cada um batalha com o que tem, né? Fazer o que, né? Ah, legal Preparados, então? Não Eu morro Caraca, a forma de vocês é uma bonita Quem sabe vocês são fortes Eu aqui é, pô Vai Um, dois, três e Valero Vai, vem Tá, olha aqui Pronto Oi, né? Ai, né? Vai sofrer do... Oi? Eu vou sofrer do quê? Eu vou sofrer do quê? Tô aqui, ó Eu vou sofrer do quê, Kratos? Ah, que isso, cara? Eu vou sofrer do quê, Kratos? Eu vou sofrer do quê, Kratos? Eu vou sofrer do quê, Kratos? Que inferno! Vem, gente Caraca! Caraca! Que isso, cara Que maravilhoso, moleque Que isso, mano Ah, é a bot, né, amigão? Toma Mano, se você vier tentar me combar Eu vou te combar muito, mas Fico que você tá me combando Muito, muito, muito Muito, 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 muito Mas eu não fiz tudo, mano Eu ganhei o Apatoshin Nossa Você acha que eu tô fazendo, cara? Eu só tô mais... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não consigo chegar Toma Beleza, um já foi Nossa, que morreu Um já foi Cara, porque, sei lá Tô com as fracões, Kratos vai parar Ah, tá, tá aqui E aí, Diba? Mano, que bagulho chato essa fruta, mano Ah, a morte é irritante, né? É, mano Ah, a morte é... Vem pro estúm, vem Toma outro estúm aí Ah, a morte é muito irritante Ah, boa Me tacou o palco Beleza Deu quatro? Fui Olha quem tá junto comigo Ah, eu Morri Morri Ah, mano Tinha virado dano de pra não morrer Pronto Aí eu não tomo dano de queda É, fogo Além do cara É... Não tomar dano de queda Ainda me levou junto E eu que morri Não, não, não Eu tomo dano de queda Você virou uma rodinha, mano Vai esperar Não, é porque eu descobri isso Depois de tomar dano de queda Pela primeira vez Porque eu tava com 160 de vida Ele me levou pra volta Eu fiquei com tipo 90 Aí eu percebi que eu poderia virar Donut antes de cair E ficaria vivo Ah, mano Haha, véi Eu acho até... Roubado, mano Foi muito bem jogado, cara Foi mal Mas esse aqui eu joguei muito bem Toma aí o combo pra vocês Gostou? Não, não gostei E aí? Odiei, inclusive O que achou? Toma aí Vira donut Pronto Eu não aguento mais Eu não aguento mais Cara, isso aqui é ser esperto, tá? Não é questão da fruta ser roubada E aí, Shindibu? Vem junto, então Meu Deus Eu tô paralisado Toma aí Vou pirar durante agora Aí, ó Cai Gostou? A ideia é boa, né? Pode falar Eu pensei nisso enquanto a gente batalhava Porque é tipo, igual agora Fiquei com 4 de vida Se eu não tivesse pensado nisso Antes eu teria perdido Tchau